Uma chamada, hold on Uma chamada Já houve? Ou para controlar a minha lastraira? Bem, nintos, agora vão ver bom conteúdo Eu hoje sinto que fui atras... Eu fico mesmo uma reca aqui Desculpem esta cara de cu Como é que estás Diana? Olá Princesa Olá Simões Olá Sofia Bem, não, eu estava a dormir Estava tipo, ele de sono, adormeci Depois voltei a acordar, blá 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 Mas, eu hoje sinto mesmo Fui bastante chato, não sei porquê Amigo, algo deves ter feito mal, não é? Estou a rir já meninas, apesar de estar com esta cara Oh my god, o que é? O Diogo deixa aqui os aparelhos dele? É como tu também Já, eu também faço isto, estou aqui a rom Para assistir em casa Abre o bônus e não percebo nada Abre o bônus e não vai reclamar e não vale a pena Amor, anda para aqui Estão-te a chamar também E aí então meninas, estou a curtir A live está a correr bem Como é que correu o vosso dia? Ela está machicuda já aqui Olá! Talvez, como é que estás pela primeira vez? Vais à marteleira 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 O que é isso? Marteleira Isso soa extremamente sexual Olá, Gonçalito É um homem É um homem Faz aí um set, TJ ou nada Está aí já Eu acho que vou aproveitar isto Hum? Está aqui uma slot, mas eu não vou mexer nisto O pod show, meninos, está complicado Está complicado, vai começar este mês No fim deste mês Mas a convidada vai compensar Acho que vai ser uma convidada que vocês vão gostar muito Para isso, pela convidada vai valer a pena Já vos estou a dizer que é uma menina Mas pronto Ficava-se o critério de descobrir quem é a menina E ah, vai ser a reitinha Tipo, ela vai estar assim a entrevistar ela própria Ela vai correr tipo de uma cadeira para a outra Enquanto a web muda É a Anitta Que maneiro fosse a Anitta Não, ainda melhor que a Anitta Ai Laura, que fofa, thank you Eu estou aqui toda a relata Estou bem cansadinha Vou tirar os brincos Ai... Eles não O Fifty agora vai tocar a Alcobaça Não sei sim onde vocês vai Eu não vou dizer quem é Portanto eu tenho assim Ah senão depois tipo Vai, vou... Vou tipo dar... Vou dar a cana de quem é Que conversas são estas na minha live? Não é o que parece Oh Ana, oh Ana, Angie, Angie, what the fuck? O que é isto? O que é isto? A culpa é deles Não é o que parece Não foi mesmo Chiba, chiba de que? De nada Eu não tinha... O que é que vocês estavam a falar? Podem nos escrever o que é que vocês estavam a falar? Alguém pode arranjar este problema Qual foi o... Explica lá ou... Tipo, eles estavam a perguntar Não sei o que é o pod show Eu estava a dizer Ah, quem é o próximo convidado? Sim, eu estava a dizer que ia ser uma menina que tipo Que ia valer a pena à espera O pessoal sempre vai dizer sozinha a quem é Mas... E achavam que era a Cristina Ferreira Ou a Angie ou a Ana A Ana não fez o teu podcast? Ou o teu podcast? Desculpa Não, ela não Ainda não Ainda não Então ela é que a de Lisboa é filho Nós estamos lá em cima, né? Vai ser a Georgina Mia Khalifa É a Anitta A Anitta A Anitta deve vir ao pod show Falar com a Rituca Um dia Ah tchau Micah Ai Rituca Vamos fazer uma dança Ai Rituca Vamos fazer um Tik Tok Um Tik Tok Ah por dia logo Muita, não tens de via a Nazaré Já afastaste a Nazaré? Ontem, não tivés vim perto de Nazaré ontem ou filho? É perto É perto Só me lembro da Noela É fixe Nazaré? Não, é fixe Eu só sei calar ondas É tipo isso Agora eu estou indo para o palco Passa de caramba Vamos lá Vamos lá Tu puxas uma chate para cima Eu nunca puxas uma chate para cima Poxa ver O que é que você estava a dizer? Porque eu não estava cá Estavas a ver que conversas foram estas Na minha lei Nunca há cupos de alguém Ui não Que horas o Fifty vai ao Alcobaça? Ah lá Que horas o meu Fifty? Duas Duas e meia Toca ao Fifty em Alcobaça Sinatra Não... Vai correr bro Chegares atrasado Não ouves o Fifty Vais a ficar lá atrás Aquilo acaba as quatro Pronto Fifty acaba as quatro É? Dois e meia as quatro Quatro e meia Então a minha tem Alcobaça acaba bem cedo bro As quatro Há de vir outro DJ Ainda falas com o Torres? Não bro Cortei relações com ele ontem Cortámos relações bro Deixaram de se falar Vai ser a Angie Costa Acham que a Angie é ao podshow? Duvido A Angie é ao podshow? A Angie nem curta a Ritinha Muito menos a Upa Cala agora Ela foi mesmo querida para mim Estou a brincar Quem não perceber que estou a gozar Tem que ser muito low IQ Está certo? Vai tudo bem Eu estou aqui A Upa Tenho que abrir os bônus Também temos que fazer daqui a nada Meninos Fora daqui Um beijo na boca E vocês vão assim não? Agora aturem não? Xé 50 Não Mano Fifty já vinha para minha live sem t-shirt Esse cara quer me banir